Pronto, estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, hoje 28 dos 8 de 2023. Eu me chamo Samuel Lima, talvez você conheça, talvez não conheça. Trabalho com móveis planejados há mais de 26 anos e eu desenvolvi esse curso de projeto para móveis planejados. Esse curso é voltado para quem está no início ou para quem é um marceneiro que nunca fez os seus próprios projetos, sempre pagou para alguém. Você vai ter a oportunidade de aprender de uma forma simples e descomplicada como fazer seus próprios projetos. Existe um programa chamado Virtual Design, que é o VD Max, marceneiro 3.0, onde ele é um programa simples, pega em qualquer computador, é fácil de entender. A didática dele, o layout dele é muito tranquilo. Então, com o nosso curso, você consegue entender rapidamente. Tem pessoas aqui que com 10 dias já estão fazendo seus projetos todos, com 5 dias, depende da sua dedicação, que não vale só comprar o curso e não estudar. Tem que treinar, que é treinando que você aprende. E na aula de hoje, é uma aula de mentoria que eu dou para os meus alunos e algumas pessoas também que ainda não são alunos, mas estão avaliando o programa, estão vendo se de fato é isso que elas querem, ou está esperando a grana sair e está ali olhando a aula para chegar o dia específico e realizar a sua compra. Vamos hoje falar sobre porta de correio ambiente, ripada. É algo muito simples quando você pega o filme da coisa, porque nada mais é do que uma placa, uma porta de correio sempre é uma placa, um retângulo em pé. A espessura varia em 3 centímetros, 3.6, nessa média. E a altura e largura vai de acordo com o ambiente. Aqui eu vou fazer um modelo. Claro que, em relação à altura, você só é a dimensionar para o tamanho do seu ambiente. Ok? Vamos iniciar. Bom, aqui já tem as paredes criadas, né? Já tem aqui um vão de porta. Eu vou criar uma porta seguindo os padrões da execução. Então, quando você faz o projeto para executar, você faz o projeto igual como você executa. Ok? Não é um projeto só para demonstrar o cliente. É um projeto de execução. Se o cliente disser assim, eu quero, você vai lá, clica num botão, dá uns dois, três cliques, você tem o plano de corte pronto. Sem que você tenha que calcular, sem que você tenha que errar, porque cada vez que você calcula, abre a brecha do erro, porque nós somos humanos e o humano erra, o humano falha. Você sabe qual é a medida, mas na hora ali na correria, no cansaço, às vezes um pouco de sono ali na madrugada, fazendo o plano de corte. Você pode esquecer de algum item, colocar alguma coisa errada, que lhe custar, que vai lhe custar muito dinheiro. Ok? Então, a princípio aqui, vou colocar aqui, o programa é dividido em duas partes, né? Como eu sempre falo, a parte da biblioteca de decoração, que é onde você encontra cama, televisão, colchão, cadeira, essas coisas que decoram o projeto. Existe aquela parte do programa que é onde tem os módulos, né? Que é a parte do marceneiro. Então, já colocamos nessa parte aqui e vamos aqui para... Você tem a opção de fazer com painéis. Ok? Eu vou fazer com painéis, mas você também pode fazer com porta. Com a própria porta. Aqui já tem o programa atualizado, tem a versão porta aqui, né? Que é a mesma coisa se você usar como painel, porque nada mais é do que uma placa. Ok? Eu vou usar como painel para que, se você está no programa que a gente fornece para o aluno, você vai ir aqui em componente, estrutura, que vai dar a mesma coisa, que são essas placas. Ok? Então, eu vou aqui em painéis, painéis editáveis. Aí você tem que pegar a figura geométrica que se assemelha com o que você quer. Você quer uma porta, a porta é algo vertical. Então, painel vertical. Ok? Porque o veio vai seguir da madeira ali na vertical. Então, eu clico aqui, seguro, arrasto, solto aqui na minha área de trabalho. Agora, eu vou dimensionar o programa aqui. Ele vai te fazer pergunta. Qual é a espessura? Aí você vai clicar aqui e você vai colocar a espessura que você precisa. Essa espessura, ela é previamente cadastrada lá no sistema. Os nossos alunos sabem como é que faz isso daqui. Cada vez que você cadastra no MDF lá, com a espessura, ele vem para aqui. Existem as espessuras padrões, né? Que sempre existe, tipo 15, 18, 25. Existe alguma outra espessura, por exemplo, você pode trabalhar com a espessura 5,5, 6,5, né? Você que sabe, você que vai lá e faz o seu cadastro. Então, vou colocar aqui a espessura de 3 centímetros. Ok? 3 centímetros. A altura aqui, eu vou fazer uma porta de correr na altura dessa porta aqui, que está 2,10. Eu vou colocar aqui 2,12 de altura. Eu não vou fazer até o teto, eu vou fazer ela baixa. Ok? E fazer até o teto é a mesma coisa, é só você fazer maior e ir lá para o teto. Não tem diferença quanto a isso. A largura, essa porta aqui, eu coloquei com 80. Essa abertura está com 80. Eu vou fazer ela com... 80, 3, 3... 86. 86, 3 para cada lado. Eu quero botar 5 para cada lado, que é o que eu gosto de colocar. Mas aqui, tem a opção de você colocar a fechadura. Se você for colocar a fechadura, você não pode transpassar muito aqui. Eu vou colocar 86, porque eu vou colocar para a fechadura. Ok? Existe uma forma de fazer quando você vai colocar a fechadura bico de papagaio, que é a de porta de correr, tem uma que abre assim. E existe a forma que você faz, que quando não vai ter fechadura, então você não precisa colocar o batente vertical. Vou fazer completo. Ok? Dei um ok, já apareceu aqui a placa, do jeito que... já dando a menção de uma porta. Ok? Agora eu vou fazer a parte do trilho. Ok? Existem algumas formas de fazer. Eu já fiz de várias formas, de acordo com o meu aprendizado. Eu sempre procuro o meio mais prático, mais rápido. Porque a intenção minha de trabalhar é ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, você precisa ser eficiente. E a eficiência vem também da rapidez. Ok? Se eu ganho mil reais em um dia, é diferente se eu ganhar mil reais em três dias. mil reais, por exemplo. Mil reais em um dia é melhor. Então, para ganhar mais e menos tempo, você precisa ter processo definido e ser, sobretudo, rápido. Ok? Rápido na instalação, rápido no pensamento. Rápido. Tem um processo que é agilizado ao seu lado. Então, a forma que eu faço, que eu aprendi, eu pego uma peça, por exemplo, o trilho que eu uso é o RO80, da Rometal. Ele tem três e meia de espessura. Então, eu boto quatro centímetros. Então, eu pego uma peça aqui. Eu vou ocultar essa porta aqui só para a gente focar exatamente. Vou dar um zoom maior. A gente focar exatamente só nessa parte do trilho. Então, eu pego uma peça deitada, conforme eu faço. Essa peça, normalmente, eu faço de 25. Ok? Eu estava até explicando lá no grupo. espessura de 25. Eu pego aquela sobra de 25, sempre eu guardo ali no canto, que é para a porta, né? Porta de correr. Largura. Eu sempre coloco o dobro da porta, né? Então, por exemplo, se a porta tem 86, eu vou botar 86 vezes 2. 1,72. Porque a porta, ela corre para cá e fecha. Então, precisa de um tamanho dela. E quando ela voltar, também precisa de um tamanho dela no descanso. Ok? Então, é isso daí. A profundidade aqui, eu coloco 4 centímetros. E a elevação, 2,12. Inserir. Vou colocar aqui. Ele para baixo aqui. Aqui tem... Vamos ver quanto isso aqui está. 23,8. Ok? 23,8. 23. Pronto. Aqui está certo. Eu vou entrar aqui meio centímetro que eu preciso para a fechadura. Pronto. Eu coloco uma peça assim, deitada, desse jeito aqui. Claro que ainda ela não vai sozinha, né? Ela vai acompanhada de uma outra peça. Eu faço um L. Essa peça aqui, ela pode ser de 25 também. E pode ser de 18, né? Eu vou fazer de 25. A largura, 1,72. A altura, eu uso assim, no mínimo, 6 centímetros. Ok? Vocês vão entender. E elevação, 2,13,5. 2,13,8. Não se fala a memória. Porque eu quero que fique aqui em cima. Agora eu vou arrastar. Claro que na hora de fazer mesmo isso aqui, eu vou... Eu vou fazer isso fora, né? Por exemplo, eu vou criar esse L aqui, ó. que eu estou criando aqui, ó. Esse L. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou criar... Deixa eu dar um enter aqui. Eu vou criar fora, né? Eu vou parafusar e depois... Depois eu vou... Aqui, ó. O L. Beleza? Vamos ver aqui de frente. Aí eu vou chegar aqui nessa parte, aqui eu faço o projeto. Como eu sou da execução, eu já estou falando como eu executo. Então, aqui nessa parte aqui, ó. Eu já parafuso aqui, ó. Aqui vou dar uns... Quatro parafusos. Um na ponta, um na outra ponta. E vou distribuir mais dois aqui para ficar bem seguro. Ok? Então, é assim que eu trabalho. Agora, eu vou trazer a porta. Isso daqui, na verdade, eu tenho que subir mais um pouco. Vou ter que subir quatro e meio. A ferragem tem três e meio, mas fica um e meio entre a porta e a ferragem. Então, eu já estou calculando aqui quatro e meio. Ok? Nessa parte aqui, vai entrar o trilho. Eu vou até fazer uma alusão de um trilho aqui só para compor, né? Vou trocar de cor para dar o exemplo que é um trilho, né? Aqui é projeto e execução ao mesmo tempo. Quando você faz um projeto, você que é profissional, você tem que fazer um projeto para execução. Não é um projeto só para demonstrar. Tem que ter as medidas reais. e se você já foi lá, já mediu na casa do cliente, você já tem as medidas para execução. Então, você já faz de um jeito só. Eu até coloquei isso aqui dessa cor, mas eu vou colocar em outra figura, porque isso daí não vai pegar a cor que eu quero, que é a cor de alumínio. Então, eu vou para o utilitário, objeto geométrico, que vai ser a mesma coisa. Eu só quero uma figura que pegue o alumínio. Bora, meu filho, cadê? Você foi para onde? Estou repetindo aqui a operação. Estou aqui fazendo um trilho, né? Isso aqui é só demonstração. Você não precisa fazer isso, mas para demonstrar é que eu gosto de fazer uma aula já focada também na execução, porque eu sou o cara da execução, né? Eu sou mais da execução do que projetista. Confesso que eu faço projeto forçado. Eu gosto mais de executar do que fazer projeto. Eu faço porque eu não vou pagar. Eu não gosto de pagar, né? Então, eu faço. Tanto é que eu sempre tenho alguém que faz projeto para mim, né? Que eu contrato. Porque tem esse negócio assim que eu não gosto muito. Mesmo que eu tenha que fazer, né? A gente, quando é adulto, a gente não faz o que a gente gosta simplesmente. A gente faz o que tem que ser feito. E essa é a verdade. Mas vamos lá. Aqui eu vou trocar essa cor que aqui é como se fosse o trilho, né? Só para... Só para... Só para marcar isso aqui. Cor não, né? O que eu quero... Ah, não. Tem que trocar aqui. Alterar a textura. Vou botar uma cor de alumínio aqui. só para... Eu acho que é aqui. Não. Só para representar... Não, acho que é reflexiva. É isso aqui. Aqui. Cor de alumínio. Vou botar esse alumínio forte aqui para destacar na cor e ficar visível. Ok? Aqui é o alumínio. Desse jeito mesmo aqui. É como se eu estivesse executando. Aqui eu vou parafusar nessa parte branca aqui. E aqui eu vou colocar uma peça deitada aonde eu vou... Antes de botar o alumínio, é claro. Eu vou ocultar aqui o alumínio. Eu vou parafusar por aqui por baixo. Ok? Vou dar um parafuso bem calibrado aqui, ó. Bem calibrado. E... E vou... Depois colocar o trilho. Pronto. Aí eu tenho uma porta. Eu tenho uma porta e tenho já a armação do trilho. Antes de eu colocar o fechamento, fica assim mesmo. A diferença é que a porta, ela pode ser... Ela pode ser, no caso, madeirada, nesse estilo aqui. E essa parte aqui, dessa madeira aqui, ela pode ser qualquer cor, né? Porque ela vai ficar oculta. Ok? Eu vou colocar logo madeirado aqui nessa porta para dar um destaque. Vamos aqui para materiais. Duratex. Eu sempre uso os mesmos exemplos. Você vê o quanto que eu gosto de economizar energia. Sempre a mesma cor. Vamos botar aqui porta e aplicar. Apesar que nem tem porta aqui. Eu usei painéis. Painéis, aplicar. Pronto. Pronto. Ok? Agora eu vou fazer o fechamento aqui de cima e por último, vou fazer o ripado da porta. Eu vou fazer o fechamento e vou fazer aqui um encaixe que a porta fecha e que você pode colocar a fechadura. Ok? Então, eu vou fazer logo esse encaixe aqui. a porta tem 3 centímetros. Ela está afastada 1. Então, eu preciso de 4 centímetros. 4.2 aproximadamente. Então, vamos lá. Painéis. Vocês vão entender o que é esse 4.2 que eu estou falando. Eu preciso de algo assim. Vou soltar aqui. Espessura pode ser 18. A altura... Eu nem sei que essa altura aí está 2.12, mas aqui está por baixo. Vou botar aqui 2.12 mais 1. 2.13. 1.3,5. 2.14,5. Acho que é isso. 2.14,5. E a profundidade 4.3. Agora, eu vou trazer essa peça para a frente. Pronto. Eu vou ocultar isso aqui e botar corretamente. Como eu não fiz o cálculo, que eu joguei aqui para depois eu calcular. Quanto é que falta? Rapidamente, deixa eu botar aqui. Pronto. Falta 2 centímetros. 2.16. Justamente para colar aqui. Ok? Aqui tem que ser 4. Por causa da peça de carro. E é 4 também. Bom. Então, já criei essa peça. Essa peça aqui tem que ser madeirada. Eu vou ter que criar um U, porque a porta vai entrar. Então, eu vou pegar uma peça desse jeito aqui, ó. De placa. Eu vou pegar isso aqui. Eu preciso duplicar. Contra o C. Contra o V. Aqui tem 18. Esse aqui, só preciso colocar com 5. 5, mais ou menos. 5 menos 3.6. Dá 1.4 no meio. Vou botar uma placa de 5. Essa aqui está quanto? 17,5. Espera aí. 21 menos 17,5. 3,5. Vou aumentar aqui 3,5. 1,75. 5,5. Eu quero que ela fique certinha aqui, ó. 1,75. Ok? Estou fazendo a junção aqui, ó. Certinho. Para ficar cá. Agora, eu vou pegar uma placa e vou colocar aqui. Agora, está na hora de fazer o fechamento, né? Daqui e descendo. Ok? Aqui, eu vou pegar essa placa deitada. A largura está 1,75. 1,75. 1,75 e meio, mais 3,6. 1,79.1. 1,79.1. Estou fazendo uma testeira. A altura ali, eu tenho 6. Eu tenho 25 deitada. Eu tenho 3,5. E eu tenho 1. Vou botar com 15. Elevação, eu vou deixar essa daqui mesmo. Eu tenho que puxar para frente. Vou puxar 4 centímetros, né? Que é a espessura da peça. que tem 17,5. Vou botar aqui 17,5 também. 34,7. Estou fazendo os ajustes, né? Para caber certinho. Pronto. Isso aqui é a testeira da porta. Agora, vamos colocar a parte vertical. Eu vou pegar essa parte vertical. Colocar aqui. Espessura, altura. 2,16,5. A largura, coloquei 5. E a elevação é 0, porque eu quero no chão. Ok? Vou afastar 4 centímetros da parede, que ela vem para cá. Que é justamente a espessura das peças. Vou tirar o 3D aqui para eu ficar... ter a visão melhor. Essa peça aqui, ela está 2,13. Ela tem que ser menor. 2,13. 2,10,3. Olha o 2,13. 2,10,3. Pronto. Essa aqui, eu tenho que aumentar um pouquinho. Já vamos fazer o ripado. Ok. Então, se vocês notarem, aqui ela já tem um encaixe. Um encaixe, uma canaletazinha aqui, que só pode ter meio centímetro de profundidade. Porque, senão, a faixadura aqui, né? A porta não pode entrar mais que isso. Tem que botar esse acabamento lateral aqui. e eu vou pegar esse aqui. Esse acabamento aqui é 18, a altura é 15, profundidade é 4, elevação, 2,10,3. Ele já ficou aqui, ó. Onde ele está? Deixa eu botar de frente, deixa eu botar em 2D. Coloca ele no local certo. Ele tem que entrar 18. Entrou. Agora, eu vou dar uma cor, porque o portal normalmente é da mesma cor da porta, então, vou lá colocar a cor desejada. Vou aplicar em todos os painéis. Bom, eu tenho aqui a porta. Ok? Simples, prática. Você pode botar aqui um cliente, você pode botar aqui a porta para correr. Está vendo? Ok? Você pode abrir. Então, isso na frente do seu cliente, ele já tem a materialidade do produto, né? E agora, vamos colocar o ripado. Nós temos aqui uma porta de 86. Vou colocar umas ripas com 2 centímetros. Nesse caso aqui, é... 86 dividido por 2 dá 43. 21 peças. Eu dividi isso aqui por 2. por 2 centímetros, né? Então, vai ser 2 centímetros de ripa e 2 de negativo, né? Então, eu vou copiar isso aqui. Copiar e colar em cima, né? Trazer para frente. A porta tem 3. Agora, eu vou baixar. Eu criei uma porta em cima da outra e baixei. Está uma na frente da outra agora. Agora, eu vou diminuir a espessura. Se eu virar aqui, está vendo? Tem uma porta aqui e tem outra atrás. Está vendo? Isso aqui, eu vou fazer os bits. aqui, agora, eu vou diminuir aqui para 2 e 10. Porque a porta sempre entra um pouquinho aqui, né? E a espessura aqui, eu vou colocar 15 milímetros. Ok? Porque a porta estava 3 centímetros. Como eu dupliquei a porta, a duplicação vem com 3 também. Agora, eu botei com 15. Agora, eu vou botar com 2. Está vendo? Já tem uma primeira ripinha. Tá vendo? Beleza? Eu vou botar essa ripinha aqui da cor branca só para dar um destaque. Porque eu estou fazendo uma ripa da mesma cor. Aí, treino? Só para dar um destaque na ripa ficar visível para vocês. Então, vamos lá. Aí, aqui, agora, eu vou duplicar essa ripa para fechar isso aqui. Como eu já fiz o cálculo, eu quero uma ripa com 2 centímetros, um espaço com 2. Uma ripa com 2, um espaço com 2. Ok? Ctrl C, Ctrl V. Eu abro essa tela aqui, eu dupliquei. Esse vermelho é a duplicação para cima. Aí, se eu quero que fique 2 centímetros entre, e a própria peça tem 2, então, ela tem que afastar 2 para sair de cima da outra e dar mais 2 ainda que é o espaço que tem que ficar. Então, eu vou afastar 4 e vou baixar. Ok? Eu já tenho uma aqui na frente da outra, do lado da outra. Agora, eu vou duplicar em quantidade. Quanto item eu quero mais? Eu tenho 2, eu vou querer 19 itens. Aí, ele vai perguntar, confirma a criação de mais 19? Você sim. Aí, ele pergunta, qual o espaço entre eles, entre esses itens? Aí, eu falo 2 centímetros, aquilo que a gente já combinado. Ele criou aqui, ó, a duplicação. Você cria um restante, ele vai criar. Ok? Eu, aqui, eu vou precisar fazer mais um. Está vendo aqui? Eu não fiz o cálculo exato. Mais um. E aí, é só descer. Mais uma ripa. E está tudo ok. Agora, eu vou transformar essas ripas aqui em madeira, né? Madeirada. Se você quiser até ripar essa parte pequena aqui, é só você fazer também. Ok? Fazer também essa parte ripada. Vou pegar aqui essa parte aqui agora para colocar em madeira. cadê, cadê? Duratex, Zine. Pronto. Vou pegar nessa ripa aqui. Painé de 15, aplicar em todos. Pronto. Eu já tenho aqui um painel ripado. Uma porta ripada. Pena aqui. Se eu quiser, por exemplo, ripar essa parte de cima, né? Você faz do mesmo jeito. Se você quiser ripar essa parte de cima, eu vou pegar um bitzinho desse, dar um CTRL C, vou clicar aqui em cima, dar um CTRL V, ele vai ficar aqui, ó, em cima aqui. Ok? Aí como ele está em cima exatamente assim, eu tenho que afastar ele para frente e descer. É isso? Então eu vou afastar aqui 15 milímetros e vou descer, zerando aqui. Aí eu vou sair dessa tela e ele já está aqui com a primeira ripa. Agora eu vou diminuir essa ripa. Ali tem 15 centímetros, né? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar essas ripas do mesmo jeito de cá. aqui eu fiz 22 peças, aqui eu vou fazer o quê? 44. Então eu vou botar CTRL C, CTRL V, estou copiando a ripa, tá vendo? Aqui tem a duplicação, vou jogar ela 4 centímetros para lá, vou botar ela para baixo e agora eu vou criar a duplicação de 42 peças. O programa vai me perguntar se é isso mesmo, eu confirmo e bota aí 20 centímetros, 2 centímetros, né? Que é 20 milímetros entre eles. ele já criou a duplicação, ok? Também fiz o cálculo aqui no olho, pode faltar uma ripa ou aumentar uma, eu sempre faço desse jeito. As aulas que eu faço aqui é o que eu faço na prática. Eu não fico maquiando, aqui se eu errar, a gente erra aqui, pessoal, é ao vivo. Tá vendo aqui? Ainda tá faltando um pouquinho, tá vendo? Eu não quis calcular, eu vou chegar aqui, bota mais uma, contra o C, contra o V, 4 centímetros, bota pra descer e dá ok. Essa daqui, você pode descer pra ficar tudo ripado, né? Então, isso daqui, eu vou botar o quê? Aqui é 2 e 3, 2 e 10.3 2 e 10.3 mais 15, que é o de cima, né? Então, 2 e 10.3 mais 15 centímetros, 2 e 22, 2 e 25.3, ok? Então, eu vou pegar essa peça aqui, vou pegar essa peça aqui e vou botar 2 e 25.3, eu dou um ok, ela vai crescer e eu vou zerar pra ela descer. quer descer não? Vai descer. O Sérgio, coitado, tá entrando e saindo da reunião. A câmera dele tá ruim. Você não vai descer de um jeito, você desce de outro. Vai descer na tora. 2 e 10.3, bora. Fazer o programa teste pra você saber usar todas as as tecas. Bom, agora eu vou criar outro. Eu não vou criar isso aqui de novo, porque eu já tenho do mesmo tamanho, então eu vou apagar e vou duplicar esse aqui. não era nem a minha intenção fazer desse jeito, mas aqui já vai mais um exemplo aqui. Vou salvar aqui essa aula, salvar como. Vou botar aqui, botar aqui na área de trabalho, que eu tô sendo um HD. porta de correr. Algo lá. Vou botar aqui, porta de correr. Porta de correr. Ripada. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que não entendeu? Que eu possa ter feito um pouco rápido? Apesar que a gravação... Pode falar, Edilson. Posso perguntar novamente. Qual que é a ferragem que você está usando aí? RO80. RO81, é da Fometal. Beleza. Perfeito. Ok? Teve um aluno até que me perguntou sobre uma mesa. Mas eu estou vendo que ele não está na sala. Apesar que aquela mesa... É algo bem simples, né? Que ele botou lá no grupo. Faz uma mesa dessa. Quando você olha para a mesa... O projetista... Nós temos que nos virar nos 30, né? Quando você olha para uma peça que alguém manda você fazer, seja execução ou seja projeto, você tem que entender exatamente o que a peça é. Quando ele mandou aquela mesa, aí o olho... Meu olho logo bateu, o polio tem um tampo. E tem quatro pernas. Como é que eu faço um tampo? Eu faço um tampo com painéis. Com geometria, componente, estrutura. Tudo isso eu faço um tampo. Eu vou fazer um tampo, vou botar ele na horizontal. E se não me fala memória, as pernas eram assim, tipo em L. Em cada ponta. Você vai fazer uma lateralzinha em L. Bota uma, bota a outra e vai botando as quatro pontas. E você fez a mesma. Ok? Então, quando você vê um projeto na sua frente, algo que alguém está te pedindo, você tenta entender qual a figura geométrica, qual a figura você vai usar para fazer aquilo. Né? Se é prateleira, se é coluna vertical. Aí se tem porta, se é com duas portas, com duas, com gaveta, com não. Então, basicamente é isso. Aqui, por enquanto, eu vou me atirar a parte da porta de correr ripada. Esse exemplo aqui, dessa mesma forma, se aplica quando é porta de armário. Ok? Claro que na porta de armário você já tem um armário com porta. Então, você faz o armário com a porta ali, lisa. E aí você vai fazer as ripinhas e vai colocar, calcular. Tem que fazer o cálculo da largura da ripa que o cliente quer com a largura do espaçamento. E você vai fazer ali a multiplicação, a soma, a subtração, para chegar no resultado definido. Ok? Se fosse de eu colocar aqui, ah, eu quero colocar uma fechadura aqui. O que eu ia fazer, né? Que nesse caso aqui não seria. Mas o que eu ia fazer? Ah, a fechadura é quadrada. Eu vou lá no objeto geométrico, faço um quadradinho, boto na cor de metal e coloco aqui, ó. Um quadradinho na cor de metal. Que é a fechadura, que é aquele bojozinho da fechadura. Então, a gente tem que ter um molejo, né? Muitas vezes chega para a gente móvel que a gente nunca fez. Da forma que a gente não fez. Mesmo eu, depois de 26 anos trabalhando, chega móvel que eu nunca fiz. Daquele jeito, especificamente, eu nunca fiz. Mas não é porque eu nunca fiz que eu não saiba como fazer. Você bate o olho, processa e fala, ah, vou fazer assim, assim, assim e assim assado. Então, a mesma coisa o projeto. Quando chega alguma coisa, você olha e vê os detalhes. Todo projeto que eu olho, eu enxergo o módulo, eu enxergo o painel, sabe? Eu destrinca tudo na mente. E aí você separa. Bom, vou começar por aqui, por esse painel vertical, horizontal e segue o barco. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Hoje é uma aula rápida, só para ter o tema, assim, de porta ripada, né? Eu quero chegar a fazer todos os temas, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Porque se eu estou falando que depois de 26 anos chega coisa que eu nunca fiz daquele jeito, não é eu que vou conseguir zerar todos os temas que possam ser feitos na armazenaria. Mas pelo menos a gente vai tentando. E a cada aula a gente vai dando um passo rumo a isso. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguma coisa que você possa pontuar? Outra coisa também, que aqui eu falei de projeto. Bem que eu falo de projeto pensando na execução. Ok? Quando você paga alguém para fazer projeto, que não é o caso de vocês, que vocês são alunos, você fala para o cara, faça uma aposta de 80, tal. Assim, o cara faz, às vezes o cara faz de 80, de 75. O cliente não consegue bater o olho aqui e saber que é 80, saber que é 86, saber que isso aqui é 15. Não tem como saber, né? Não tem a medida. Então, quando a pessoa compra o projeto de alguém, ah, eu quero só um projeto para você demonstrar para o cliente, escrito, impresso no papel, ah, tá bom, uma aposta de correio. Só que aquilo não é para execução. Aquilo não tem medida para você, entendeu? Só que quem tem o projeto, quem faz projeto para execução, que somos nós, nós temos que fazer o projeto conforme a nossa execução. Então, se você não trabalha assim, conforme eu estou falando, isso aqui também vai ser assunto do nosso curso de marcenaria, que eu vou, o curso de marcenaria vai ser voltado, eu só não terminei ainda porque é muita coisa, é marcenaria, é filho, é mulher, é cliente, é medição, aí chega de eu sempre gravar de noite. A maior parte das aulas que eu fiz do curso foi de madrugada, uma hora da manhã. Mas você pode olhar no cantinho assim lá, está lá o horário. Porque o horário que tinha, é o horário que não tem barulho, que a vizinhança não tem cachorro latindo, não está passando uma moto lá embaixo, o ônibus falando zoada. E a gente não tem um estúdio de gravação, né? A gente grava na sala, né? E aí não tem aquela acústica ideal, ok? Mas é exatamente isso aqui, né? É algo prático, né? Eu tenho uma minha forma de fazer, que a maior parte dessa forma não fui eu que criei, eu aprendi um pouquinho com cada um, né? No dia a dia, tal, com colegas e na internet vejo algumas coisas também. E a gente vai aprimorando para cada vez melhorar o nosso dia a dia, a nossa montagem. Assim como a loja de ferramentas, né? Que eu estou trazendo algumas ferramentas para vocês, coisas que eu enxergo que é boa para caramba, né? Inclusive, eu comprei para mim, né? Por conta da agilidade. A gente tem que agilizar o nosso lado. A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro precisa ser rápido, né? Porque, como eu te falei, mil reais num dia é diferente de mil reais numa semana. Então, você quer ganhar esse dinheiro em menos tempo, né? Obviamente, é o nosso com qualidade. Para ter qualidade, você vai ter que ser rápido, né? Preciso, porque não adianta ser rápido e não ficar bom. E para isso, você tem que adquirir uma ferramentazinha, né? Para agilizar o seu lado. Alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta... Tranquilo. Tranquilo, né? Bom, você que está vendo essa aula no YouTube, essa aula está gravada, vou disponibilizar para os alunos. Nem todo mundo consegue chegar nesse horário. A vantagem de vir no horário, para quem consegue, né? E não é fácil, é que você pode fazer uma pergunta específica na hora, né? E depois é uma gravação, é uma coisa engessada. Bem que você pode me perguntar depois, ok? Então, você que está vendo no YouTube, tem interesse em fazer projeto, mesmo que você não se ache capaz, né? Você simplesmente não foi apresentado a um método simples. Para mim, o Redemax Marcineiro é o melhor programa voltado para o Marcineiro. Ele não é o melhor programa de todos, ok? Ele é o melhor programa voltado para o Marcineiro. Por quê? Primeiro passo, ele não trava, ok? Ele não precisa de... Ele não é perfeito, mas ele não trava igual muitos que eu conheço, ok? Ele não precisa de um supercomputador. Qualquer computador, carroça, ele roda, ok? E outra coisa, ele é de fácil entendimento. Você não precisa se esforçar muito para entender, porque são módulos que você arrasta e aumenta, diminui, bota o tamponamento e está pronto, ok? Então, você entende, mesmo que você nunca tenha feito, você entende como é que é feito, porque é simples. Então, assim, e ele é barato, apesar de já disponibilizarmos uma licença provisória para o aluno fazer projeto, provisório, mas é vitalício. Ele fica lá para sempre, mas não é uma licença completa. Mas você já faz seus projetos. O que é completo? Completo é ter o plano de corte, o orçamento. E tem outros ícones a mais, que é um pouco diferente. Mas você consegue fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui no programa que a gente disponibiliza para o aluno. Então, quando você adquire o curso, você tem acesso ao link de um programa para você baixar no seu computador e você estudar, né? E tirar as suas dúvidas. O quanto você vai economizar quando você faz um projeto. Então, imagina aqui, o cliente pede uma porta de correio dessa aqui, né? E eu posso fazer aqui rapidamente. Eu fiz aqui em, sei lá, meia hora, 40 minutos, porque eu estava conversando. Mas se eu estiver aqui focado fazendo, vai ser lá, 15. Entendeu? Então, olha o tempo que você faz algo que você domina a coisa, né? Você domina o horário, o dia. É igual quando você tem um carro para fazer a sua mudança, mudança, o seu carreto, a sua locomoção. Quando você marca com alguém, já aconteceu isso comigo, o cara do carreto, o cara do frete, do transporte. Aí o cara fala, eu venho amanhã. O cara dá uma dor de barriga lá, ele não consegue vir. Ou então o pneu dele furou. Você está a mecer de outra pessoa. E quando você tem o teu carro, você fala para o cliente, eu vou estar lá às 7 horas. Porque você não depende de ninguém. Você vai acordar às 7 horas e você vai estar lá às 7, porque só depende de você. Então, a mesma coisa é o projeto. Não dependa dos outros. O projeto é mais simples do que você imagina. Se interessou, tem aqui o link para você fazer a inscrição. Se tem 7 dias de garantia, quiser falar comigo, tem meus telefones aí. E uma boa semana para vocês, Alonso. Obrigado, Edmilson. Obrigado, alguém que entrou com o nome ali, que eu não sei, Intraweb Brasil, por ter assistido. Eu que agradeço, hein, Alonso. É Marcelo? É Marcelo? Bom da minha empresa aqui. Pronto. E obrigado, Edmilson, por ter comparecido. Boa noite. Até a próxima. Boa semana a todos. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.